E eu deixei a minha E eu deixei a minha E eu deixei a minha Salve galera Essa game play foi no CQB do Sass Porém o sistema é Only pistol and shotgun E eu joguei com essa belezinha ai Segue pra vocês, vamos lá Fazer um jogo limpo né Padrão Paul Ok Oogo Tinha Pode começar Sim Tinha Tinha O que é isso? Morto 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 Tchau.